Conhecida como Pérola do Atlântico, essa cidade concilia praias com ótima infraestrutura e paraísos naturais praticamente intocados. Nesse vídeo, nós vamos mostrar para vocês as melhores praias, nossas dicas de restaurantes, um hotel na melhor praia do Guarujá e o melhor resort do litoral paulista. E bora conferir se o Guarujá é realmente cinematográfico. O Guarujá fica pertinho de São Paulo, a menos de 100 quilômetros da capital, na ilha de Santo Amaro. Desde 1893, a Estância Balneária do Guarujá é um dos destinos turísticos preferidos dos paulistas. E aí, pessoal, agora a gente está na Praia de Pitangueiras, que é a praia aqui do centro de Guarujá, a praia mais movimentada, mais urbana aqui da cidade. Então, tem bastante infraestrutura, o Calçadão aqui é uma delícia pra caminhar, com várias opções de restaurantes. Tem até shopping aqui no Calçadão, que é o Shopping La Plage. Mas venha preparado, porque não é fácil conseguir vaga pra estacionar aqui, porque é bem cheio. A estrutura de praia aqui, pra ficar um pouco nas barracas, é meio chato, porque tem ambulante o tempo inteiro. Você precisa o tempo inteiro falar não, obrigado, não, não tem interesse. Então, sempre está passando alguém, oferecendo alguma coisa. E o mar? Como é o mar lá, Cleber? A gente está naquela missão de mostrar o mar pra vocês, as condições do mar, se a temperatura da água é boa, se é calma, se é movimentado. Então, o Cleber entrou no mar pra mostrar pra vocês. Pessoal, bora entrar no mar aqui da praia de Pitangueiras. A praia de Pitangueiras é a praia central aqui do Guarujá. E a transparência da água está incrível, dá uma olhada. E vamos ver como é a praia aqui, pra mostrar pra vocês. E a praia está lotada, cheia de placas de perigo, então vou ficar bem atento aqui. E ó, já está afundando aqui. Então todo cuidado é pouco, mas a temperatura está uma delícia, gostando bastante. Eu estou impressionado com a transparência dessa água, gente. Aí vocês perguntam, nossa, mas por que você não molha a GoPro? Porque essa daqui já é a nossa quinta GoPro, porque quando ela entra na água, uma câmera de ação, e quando entra na água, ela para de funcionar. A gente deu até um pulinho, tem um mirante ali no canto esquerdo da praia. Então a gente deu um pulinho lá pra ver o quanto... Mas o visual, assim, a gente não achou muito legal. Achamos ok. E assim, não achamos tão seguro caminhar até ali, não passou tanta segurança. Então fique atento se você quiser ir nesse mirante. E aqui a gente está em frente a um letreiro. Sai um pouco da frente, Cléber. Desculpa. E aqui a gente está em frente a um letreiro do Guarujá. O legal também para tirar algumas fotos. Então bora lá que a gente ainda vai para as túrias mostrar um pouquinho para vocês. Vem com a gente! Pessoal, e hoje a gente veio almoçar aqui no Tahiti Restaurante, que fica no canto esquerdo da Praia de Pitangueiras. E o ambiente aqui é super gostoso, de frente para o mar. Uma boa relação custo-benefício. Tem pratos a partir de R$39,90 na opção do menu executivo, né? Que é na hora do almoço. Mas à noite também os pratos não são caros. O único porém aqui que não tem ar-condicionado. Muita gente reclama, né? Sente falta de ar-condicionado aqui. Aqui a ventilação é natural mesmo. Mas o ambiente é muito gostoso. A gente sentou ali pertinho do mar. Foi uma delícia! Música 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 Aqui nós estamos na praia da Astúrias, também é uma praia central e o mar é bem tranquilo. Aquela transparência da água, os prédios ficam em torno da praia, tem bastante prédios aqui, você vê bastante prédios, ela é bem movimentada, o dia está lindo. A temperatura da água até por enquanto está tranquila, está agradável, também tem os bombeiros aqui, os bombeiros sinalizam bastante os locais de risco, então fique bem atento. Pessoal, agora a gente está na praia de Astúrias, a praia de Astúrias também é uma praia central aqui do Guarujá, ela fica entre a praia do Tombo e a praia de Pitangueiras. Na verdade, eu nem sei aonde que se divide essa praia, porque ela parece uma praia só com Pitangueiras, mas tem uma casa de pedra que fica do lado esquerdo, ela é belíssima e eu acho que essa divisão, ela está ali, mostra para eles, Fábio. Eu acho que a divisão aqui da praia acontece ali e também do lado direito é onde você vai encontrar as estruturas de guarda-sol e cadeiras de praia. Aqui não tem quiosque, você não vê quiosque, igual lá em Pitangueiras, aqui você vai ter muitas barracas de praia, né, vendendo. E também no canto direito, lá na ponta, tem a parte dos pescadores, é o lugar onde acontece pescaria artesanal, que a gente vai levar vocês daqui a pouco para conhecer lá, aqui para estacionar, infelizmente não é tão tranquilo. Na Orla não tem onde parar o carro e você pode estacionar nas ruas paralelas. Aqui no canto direito da praia tem um lugar bem pitoresco, que é o Mirante das Astúrias aqui, tem um ponto de pesca artesanal aqui. E eu lembro que o meu pai costumava me trazer muito aqui nesse ponto, então eu tenho lembranças aqui, me traz uma recordação bem afetiva desse lugar. Mas mesmo você que não tem essa recordação, vale super a pena conhecer que o lugar aqui é incrível. E aí pessoal, agora a gente está na Praia do Tombo, que é uma praia muito frequentada pelos surfistas, pelo público mais jovem aqui no Guarujá. E a praia está bombando, hoje é segunda-feira, mas ela está super cheia, muitas barracas de praia, uma estrutura bem legal. Pessoal, essa praia tem uma orla incrível, cheia de coqueiros, quiosques, é bem charmosa, tem ciclovia. Parabéns Guarujá, porque as suas orlas estão incríveis, estão super agradáveis mesmo, vale a pena vocês conferirem. Aqui tem a mesma característica da enseada, não dá para você estacionar na orla, então você vai estacionar nas ruas paralelas. E a gente tem uma paradinha aqui no café, que tem aqui de frente para a praia, assim, o Jorge é café, bem gostoso o ambiente, a gente adorou. Bem coisa de São Paulo na praia, a gente tomando café, mas a gente é muito viciado em café. É um lugarzinho super instagramável. E essa praia é certificada pela Bandeira Azul, que é um certificado internacional aí, que atesta a qualidade em vários critérios, de sustentabilidade, preservação ambiental, segurança. Então a Praia do Tombo ganhou mais uma vez o certificado internacional Bandeira Azul. E essa é a única praia no estado de São Paulo a ter essa bandeira. Isso aí. São poucas, aliás, no Brasil inteiro. E a Praia do Tombo é uma das praias certificadas aí. E agora a gente vai tentar dar uma passadinha lá no Mirante da Galheta, que é um mirante que tem um deck de vidro super famoso aqui no Guarujá. E a vista promete ser incrível, então a gente vai tentar conferir o Porto Sol por lá. E essa praia, eu mal entrei na água, já tá a fundo. A praia quase toda tá perigo, perigo, perigo. Mas tem bastante onda aqui mesmo. E afunda bem rápido. É uma praia ótima pra surfistas. Então tá... e é cheia, é uma praia bonita, assim. Ela é uma praia pequena. Eu gosto da estrutura de praia daqui, eu acho bem bonita. A cor do mar tá incrível. E o mar aqui tá bem bravo. Olha, menina, é muita onda. Mas eu não consigo conversar com vocês, porque é muita onda. A temperatura da água tá super gostosa e o mar tá puxando. E eu vou lá pro fundo e parar de gravar. Nossa, ih! Vou pra lá, vou pra lá. Nossa, puxando bastante aqui. Pera aí. Fique só atento pro mar. Se você não sabe nadar, não é uma praia pra você. A Praia do Tombo, como o próprio nome diz, ela tem a característica de ser uma praia de tombo mesmo, né? Então, logo que você entra, tem um declive bem acentuado. Então, os guarda-vidas ficam de olho aqui. Tem vários guarda-vidas aqui, realmente, pra garantir a segurança aí pro pessoal. É uma praia que ela parece tranquila, mas ela pode ser um pouco perigosa. Então, bora respeitar as finalizações. Pessoal, agora a gente tá no Mirante das Galhetas, que é um mirante novo aqui. Ele foi inaugurado em 2021. Aqui é um morro onde o pessoal salta de voo livre, né? Então, ponto de vista já era privilegiado. Mas aí eles colocaram esse mirante aqui com um deck de vidro, super legal. E ele fica a 45 metros acima do nível do mar. Então, é lindíssimo o visual. E aqui ele fica de frente pra Praia do Tombo, mas você também consegue ver a Praia das Astúrias, né? Que o morro aqui, ele fica bem no meio dessas duas praias. O visual é cinematográfico. Ah, é, aqui o local também conta com estacionamento e também tem segurança aqui. Então, o local aqui é monitorado. Então, vale a pena vir conhecer, gente. É incrível aqui a estrutura e o visual. Lembrando que eles não cobram entrada, mas eles pedem a doação de um quilo de alimento não perecível. Então, vale a pena contribuir também. E aí, pessoal? Chegamos agora na Praia da Enseada, no Guarujá. E aqui a gente vai ficar hospedado no Doral, que é um hotel de frente pro mar. A gente tá super ansioso pra mostrar aqui a vista pra vocês. E também pra mostrar a praia também, que é uma das nossas praias preferidas aqui no Guarujá. Tô ansioso pra mostrar a piscina pra vocês e dar um tibum. E agora eu vou mostrar o quarto, pra vocês conhecerem o nosso quarto aqui, que é de frente pro mar. Pessoal, bora agora pro todo o quarto. Vem comigo. Gente, a gente já entra, o quarto tá super fresquinho, com o ar-condicionado ligado. Porque aqui no Guarujá tá bem abafado, como o Fábio já falou. Olha, bateu a porta. Esse som foi o Fábio batendo delicadamente a porta. Então você entra, já tá fresquinho o quarto. Aí você já dá pro banheiro. Vem cá. Com a mentes da lustanha. Que ótimo, minha balunça aqui no espelho. O Fábio aqui no espelho. O reservado, o box. Bem legal. E aí a gente vem pro quarto, que é um quarto bem amplo. Você vai ter um frigobar aqui na entrada. Um armário pra pendurar a roupa. E uma TV em frente à cama. Um cantinho pra trabalhar. Se você vem trabalhar. É bem aconchegante o quarto, bem amplo. A gente gostou bastante. Mas vem ver essa varanda. Gente, olha aqui. Eu já não posso pular. Fábio, ainda a gente vai fazer fotos. Você vai fazer fotos. Depois eu dou um tibum na cama. Pra mostrar pra vocês. Mas a gente ainda vai fazer foto. Mas olha a vista dessa varanda. Vem comigo. E eu já senti falta do ar-condicionado. Bora entrar. Pessoal, olha o carinho que eles fizeram. Hoje é o meu aniversário. A gente tá comemorando aqui no Guarajá. E eles receberam a gente com essa decoração de aniversário muito fofa. E deixaram um recadinho. Olha que legal. Feliz aniversário. Que a celebração da vida permaneça eternamente nos seus dias. Gente, brigadão, hein? Brigadão pelo carinho. Muito lindo. Ah, é toalha. Eu achando que era bom. E olha que lindo. E ali é o nosso hotel. Tá vendo? Bem próximo da praia. A gente sai e já tá aqui. Com essa maravilha. Pessoal, agora a gente tá aqui tomando café de frente pro mar aqui no Hotel Doural. Uma delícia o café. Tem várias opções. Tanto no buffet como também você pode pedir as tapiocas, né? A gente pediu tapioca de Nutella que a gente adora. Tem omelete também. Tem a tapioca salgada. Então, a gente vai aproveitar bastante. Música E aí, pessoal? Agora a gente tá na Praia da Enseada, que fica aqui bem em frente do hotel onde a gente tá hospedado, no Doral Guarajá. É uma das nossas praias preferidas, que ela tem uma faixa de areia bem extensa. Então, são oito quilômetros, né, Kéber? São seis quilômetros de praia. A areia é branquinha. Por mais que a areia seja branquinha, ela é firme. Ela não é aquela areia mole. Então, você pisa com consistência. É ótimo pra você correr. E o mar, gente, é incrível. É um verde esmeralda. A cor é belíssima, assim. E pra nadar, é muito gostoso. Porque a água é transparente. A gente tá gostando bastante daqui. Música Pessoal, e olha a transparência dessa água. E o tanto que eu já caminhei ali da praia até aqui. E tá raso ainda, ó. Só não vou bobear, porque... Ó, já afundou. Já afundou. Mas eu tô bem distante ali do raso. Tem pontos que os bombeiros colocam que é perigoso. Então, fique atento. Porque são poucos pontos. Mas corre o risco, ó. Já saí, já tô no raso de novo. Mas sempre atento com as crianças. Essas áreas que estão finalizadas como perigo. O problema daqui é que a orla é bem extensa, né? São seis quilômetros de orla. E você não pode estacionar. Tem ciclovias. Então, você vai ter estacionamentos pagos. E você vai estacionar nas ruas paralelas ou nas transversais. E sempre vai ter um planelinha oferecendo o serviço pra guardar o seu carro. Se você quiser fugir deles, então estaciona um pouquinho mais longe que eles não vão estar. Mas próximo da praia vai ter planelinha. E também tem estacionamentos pagos. Nós estamos na baixa temporada, no final da alta temporada, né? O valor do estacionamento tá 10 reais. Então, pra vocês terem uma ideia. Pessoal, agora a gente tá aqui no canto esquerdo da Praia da Enseada, no Guarujá. Que é onde fica o canto das tartarugas. Ou canto tortuga, né? O pessoal costuma chamar. Então, é um cantinho bem mais sossegado. Bem mais reservado aqui da Praia da Enseada. Tem várias barracas de praia. É bem gostoso aqui. E também tem vaga pra estacionar, assim, porque super feliz. E também não vieram os planelinhas. Porque aqui, gente, os planelinhas brotam. Você tá estacionando, eles vão, aparecem de todo lugar possível. Porém, hoje é uma segunda-feira. Então, a gente não sabe se é o dia de folga deles. Ou se realmente é que não tem planelinhas. Então, fiquem ligados que a gente vai mostrar em todas as praias aqui do Guarujá. Como é a estrutura. Se tem barracas de praia. Como é o estacionamento. E também como é a água do mar. Então, daqui a pouco, o Flávio vai entrar lá pra mostrar como é o mar aqui. No canto esquerdo da Praia da Enseada. Pessoal, o mar da Praia da Enseada já é incrível. Mas esse cantinho esquerdo é ótimo. Porque o mar é bem mais tranquilo. Tá com uma transparência incrível. E o dia de abril tá lindo. A água tá bem gostosa. Você vai entrando no mar, aí você vai vendo os peixinhos. Assim, o Flávio chamou de girinos. Eu chamo de peixinhos. Eu fui vendo os peixinhos e é muito lindo. E aí você nada, entra no mar. É super gostoso. Mas bora que o Guarujá tem 27 praias pra conhecer. E a gente quer mostrar a maioria pra vocês. A gente não vai conseguir conhecer todas nessa viagem. E a gente quer mostrar o máximo possível pra vocês. E se vocês estiverem gostando desse vídeo. Fala que a gente volta pra mostrar as outras praias que ficaram faltando. Mas bora lá pra próxima praia. Vem com a gente. Infelizmente, há muitos relatos de assaltos nessa praia e nessa trilha de acesso. Tome cuidado. E aí, pessoal. Agora a gente veio mostrar pra vocês uma praia espondida aqui do Guarujá. A Praia do Éden. Então, pra chegar nela, você tem que fazer uma trilha, assim. Uma trilha bem curta, assim. Demora uns 10 minutinhos. Mas não é tão fácil, assim. É uma trilha um pouco íngreme. Mas olha a recompensa quando a gente chega aqui. Mas não é só isso, não, gente. Pra você chegar aqui, você pega uma estrada de 2 quilômetros. Da entrada do portal aqui, tem uns 2 quilômetros e 300 metros. E aí, depois, você vai ter um estacionamento que é pago. Nós pagamos 16 reais. Ele dá direito você usar a ducha e usar o banheiro. E depois que tem essa trilha que o Fábio comentou com vocês. Que é uma trilha média, assim. Se você vier com cooler, essas coisas, vai ser um pouquinho difícil descer, né? Mas realmente vale a pena. O mar é incrível, gente. É muito transparente a água. Porém, tem um problema. Não é praia pra criança. Porque você já entra e o mar já fica fundo. Não tem muitas ondas, mas tem muitos buracos. Então, eu não aconselho você trazer criança nessa praia. Isso. E o outro item que faltou do nosso checklist é a estrutura, né? Então, aqui tem um quiosque de praia que hoje tá fechado. É bem simples. Então, caso você venha pra cá, é legal você trazer a sua água, seu lanchinho. Porque aqui não tem muita coisa. E os amigos nossos, a gente já viu um vídeo com os nossos amigos dos Sabores do Mundo. Quando eles vieram aqui, aí tinha realmente um quiosque aberto. E eles consultaram os preços e os preços não eram muito baratos. Então, já fica a dica aí pra vocês. Tragam o seu lanchinho, a sua água, a sua bebida e aproveitem essa praia que é um paraíso. E quando vocês vierem, vão pro lado direito da praia que tem umas pedras que você consegue observar tartarugas. Eu tava aqui conversando com o Fábio, montando os equipamentos pra gravar o vídeo. De repente, aparece uma tartaruga imensa. Eu comecei a gritar com o Fábio, filma, filma. O Fábio até assustou, mas não filmou. Ficou assustado, mas não teve ação. Porque era pra ficar ágil, ficou mais apavorado ainda. Então, não gravou a tartaruga. Mas é incrível. Então, vem pra cá que dá pra ver tartaruga, que a visibilidade da água é incrível. Bom, gente, eu achei a temperatura da água um pouco gelada, né, Kleber? Eu achei tranquilo, achei normal. Vocês viram que a gente tem níveis de tolerância diferentes. Eu, chuveiro, não aceito água gelada. Gente, o mar tá me puxando aqui. E ele afunda muito rápido aqui, gente, e tem muito buraco. Então, tem que tomar cuidado mesmo. Pra mim, assim, é melhor ficar num rasinho aqui. Bora, vem pra cá que manjar não te quer. Vem. Pessoal, que delícia de praia de nome feio. Que praia é essa, Fábio, que a gente tá agora? Fala pra eles. Essa é a praia de Sorocutuba. Gente, nome feio, vai. Que fica aqui no mesmo condomínio. Condomínio do mesmo nome, né? Então, aqui nesse morro tem essa praia de Sorocutuba e também tem a praia do Éden. Só que aqui, ela realmente fica dentro da área do condomínio. Então, você precisa passar na portaria, precisa se identificar. Mas o acesso é liberado, não precisa pagar nada. E aí, você estaciona. Depois, você vai encarar uma escadaria de quantos degraus? De 400 degraus. Mas ela é fácil, assim, porque ela é super... Ela é toda pavimentada. Só que ela não é acessível, tá, gente? Acessibilidade zero, então... A gente vai ver se é fácil mesmo na hora que a gente tiver que voltar. É. Mas só pra vocês terem uma ideia, a escadaria pra chegar na praia do Éden são mais ou menos 100 degraus. E aqui são 400. O percurso é mais longo, só que a escadaria aqui, os degraus, são mais bem feitos e tal. Então, você acaba se esforçando um pouco menos, porque realmente a trilha tem condições melhores. E também ela é toda filmada, toda gravada. Então... Passa uma certa segurança. É, como aqui a gente tá dentro da área de um condomínio, então fica um pouco mais seguro aqui pra você circular e também aqui pra você curtir a praia, porque a praia, ela é bem segura. E não tem estrutura pra você estar se alimentando, então traga seu cooler com comida, cerveja, bebida também. Monta também, traz suas cadeiras de praia e guarda-sol também. Não tem estrutura de praia. E o mar é uma delícia, o mar é super tranquilo, parece uma grande piscina. De frente da praia do Éden, que era uma praia de tombo, com alguns buracos, aqui foi tranquilo pra nadar. E essas casas de palafita dão um visual todo incrível, né? A gente adorou. Isso, muito linda essa praia, realmente. Apesar da escadaria de 400 degraus, vale a espera conhecer. Eles viram que você ficou traumatizado com esses 400 degraus. Eu acho que... Tô pensando na volta agora. Qual vai ser a palavra-chave desse vídeo? 400 degraus. Bom, pessoal, e agora a gente tá aqui no teste do mar, na praia de Sorocutuba. E o mar é incrível, delicioso. Aqui é super tranquilo, não tem buraco, assim. Então achei aqui bem melhor pro banho de mar do que lá na praia do Éden. O hotel oferece várias comodidades. Tem academia, tem spa com sauna também. Você pode agendar uma sessão na jacuzzi, que é uma delícia. Tem também brinquedoteca. Tem a sala de jogos também. E aqui na piscina também tem o bar, também. Você pode pedir drinks, petisco. É louco pra experimentar uns drinks aqui na beira dessa piscina, é incrível. E eu dei uma olhadinha aqui. Eles têm um bike pra emprestar pra vocês pedalarem na região. E eu não pedalo, mas o Fábio vai pedalar pra vocês pra mostrar como é essa experiência incrível de pedalar aqui no Guarujá. E o legal aqui é que essa praia, pra quem não conhece a Praia da Enseada, ela é a maior praia do Guarujá. Ela tem seis quilômetros de extensão. Então é muita praia pra conhecer. Pessoal, vocês sabem que a gente, depois de um dia de praia, a gente adora voltar pro hotel e curtir uma deliciosa piscina. E essa piscina é incrível, né, Fábio? Maravilhosa, gente. A piscina aqui é muito bonita e super gostosa mesmo. Então, bora lá por frio. E a praia é bem legal, que ela tem estrutura de quiosques e barraca. É bem gostoso. Então tem as barracas de praia, né, que é onde você pode sentar nas cadeiras, nos guarda-sóis. E também tem os quiosques aqui no calçadão, né. A gente, pessoalmente, a gente gosta mais de almoçar no quiosque, assim, com uma mesa mais estruturada. Então a gente veio aqui nesse quiosque que fica em frente ao nosso hotel. Então a gente pediu um drink lá na barraca de praia, mas na hora de almoçar a gente veio aqui até a estrutura que eles têm no calçadão, que a gente achou mais prático. E aqui a média dos pratos custa R$50,00 os pratos. E tem os petiscos também. Os preços aqui não são muito baratos, gente. A gente precisa conversar pra vocês. Mas aqui na barraca de praia onde a gente tá, fica em frente ao hotel, eles dão desconto de 10% aí pros hóspedes do Doral Guarujá. E, gente, agora eu vou mostrar pra vocês o mirante do Maluf, que é um mirante que tem na extremidade do lado direito da praia, que tem uma vista incrível pra esses seis quilômetros de praia da Praia da Inseada. E agora, pessoal, a gente tá no mirante Morro da Campina, ou como ele é mais conhecido como o mirante Morro do Maluf. E aqui é maravilhoso, gente. Se você tem essa vista incrível pra praia da Inseada, é muito lindo. Seis quilômetros você consegue ver tranquilamente. E o legal daqui também é que tem estacionamento. Você não paga pra usar esse estacionamento. E também é acessível, assim, tem acessibilidade, tem rampa, é bem legal. Então vale a pena estar na lista de vocês pra conhecer. Bom, pessoal, agora a gente tá aqui na Praia da Inseada. Tem várias opções de restaurantes aqui à beira-mar, né? A gente tá aqui no Thai Lounge, que é o restaurante que fica aqui em frente ao Casa Grande Hotel, que é um hotel bem famoso aqui da Praia da Inseada. E o restaurante tem um ambiente lindo. E os pratos são bem saborosos, só que são bem apimentados. Então pede pra eles maneirarem um pouquinho na pimenta, mas vale super a pena. Também funciona aqui à beira-mar. Durante o dia eles também trabalham com esquema de barracas de praia, mas eles cobram uma consumação mínima de R$400 por pessoa, gente. Então é um pouco inviável pra gente aí. Então vale a pena vir aqui à noite pra conferir a gastronomia aqui tailandesa, que é incrível. A vida noturna da Praia da Inseada é bem animada, com feiras de artesanato, vários restaurantes e bares. Bom dia, pessoal. Mais um nascer do sol incrível aqui no Guarujá. Nossa, bateu aquela preguicinha de levantar pra mim, ver o nascer do sol. Mas quando eu abri a janela do quarto, gente, vi esse nascer do sol. As cores que estavam no céu, eu corri pra praia. E bateu aquela preguiça todo dia. Eu penso assim, será que vai valer a pena? Ontem foi tão legal. Já tenho cenas, mas eu não consigo, não resisto. Tá muito lindo o dia. E olha, ontem foi daquele jeito, nascer do sol. E hoje tá lindo desse jeito. Espero que o dia seja tão bonito quanto ontem. Ontem tava bem quente, tava bem gostoso. Espero que hoje esteja igual. Bom, pessoal. Agora a gente tá na praia de Pernambuco, que é uma das praias mais gostosas aqui do Guarujá. Ela já foi mais tranquila, né? Ultimamente ela tá bem procurada, tá bem cheia. Mas ela é super gostosa porque o mar é bem tranquilo. E ela tem duas opções de banho. Porque uma praia fica bem perto da outra, né? A gente tem a praia de Pernambuco aqui atrás da gente. E a do outro lado você vai ter do mar casado. É bem legal. Ela é dividida por um ischmo super tranquilo. E olha, gente, aqui hoje é uma quarta-feira e está lotado. Porque nós estamos no verão. Eu gosto muito dessa praia porque você anda a cerca de 50 metros, você sai de um mar e já entra no mar da outra praia. Então você escolhe, né? Dá uma mergulhadinha num lado, mergulha no outro e vê qual é o mar que tá mais gostoso pra você mergulhar. E é só curtir mesmo. A praia é super legal. Ela tem estrutura de barracas, tem algumas barracas de praia. E é também o hotel onde a gente tá hospedado aqui, o Jequitimá. Pessoal, uma dica pra vocês. Quando vocês vierem na praia de Pernambuco, venham cedo porque não tem muitas vagas pra estacionar. Porque essa praia, ela é pequena assim e é bem gostosa, então é bem concorrida. Ela não é tão cheia como as outras, mas é bem legal e ela fica um pouquinho mais afastada do centro. Na alta temporada e feriados, você pode ter um pequeno trânsito pra chegar aqui. Pessoal, agora eu vou entrar no mar na parte de Pernambuco. Olha a cor desse mar, gente. Que incrível. E o gostoso é que a água não tá gelada. Porque aqui na região sudeste, a água é um pouquinho mais fria. Mas tá uma delícia o mar hoje. Agora, pessoal, bora lá pro mar casado. Conferir se a água lá é gostosa. Aqui a água é super tranquila, tanto que as pessoas fazem esporte, como stand-up barrel e caiaque. Agora, vamos bora dar uma conferida lá do outro lado. Dá uma olhada que eu tô bem lá no fundo, ó. A praia tá bem lá atrás, mas mesmo assim, ó, tá raso. Bem gostoso mesmo. Vale a pena você conferir essas duas praias, Pernambuco e Mar Casado. E vocês que já conhecem o Guarujá, conta pra gente qual é a sua praia preferida aqui. Qual que você gosta mais, se você curte mais praia com estrutura ou praias mais desertas, de águas calmas. Conta aí pra gente, deixa aqui escrito. Agora vai lá, Fábio, mostra aí pro pessoal como é essa praia aí de cima. Mostra tudo pro pessoal. Vai, drone! Que dia maravilhoso a gente pegou por aqui. E a gente tá no hotel Jequitimar, que é um hotel que fica de frente aqui pra praia de Pernambuco, que é uma das melhores praias aqui do Guarujá. E a gente já tinha vindo nesse hotel numa outra ocasião, mas só choveu nos dois dias que a gente ficou por aqui. Então a gente tá super feliz que a gente conseguiu voltar e conseguimos pegar um tempo lindo desses. Então vamos aproveitar esse dia incrível aqui no Guarujá. Gente, eu já tinha ficado apaixonado por essa piscina, mas com o sol ela fica ainda melhor. E a cor do mar, gente, tá incrível. Aqui são um combo de duas praias e o hotel é pé na areia. Você tá nele e já tá na praia. É incrível mesmo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí pessoal, o nosso almoço foi aqui no Brisa e o Fábio resolveu filmar bem na hora da sobremesa. Só que eu peguei algumas coisinhas, pouca coisa, porque eu comecei uma dieta e não quero exagerar. Mas o legal aqui é que tá incluso tanto o almoço como o jantar, tá? E o café da manhã, é claro, isso eu já achei que era básico, eu nem queria falar. Mas a comida é uma delícia, a mesa de saladas, os pratos frios, os pratos quentes e as sobremesas são super típicas, assim, bem brasileiras, sabe? Bastante coisa com pouco, bem gostosas mesmo, vale a pena conferir. Bora terminar de comer um mil pratinho de doce que a gente tem muito mais coisa pra mostrar pra vocês. Vem com a gente! E aí pessoal, depois de muito tempo, finalmente a gente conseguiu vir na Ilha dos Arvoredos. E quem vai apresentar essa ilha maravilhosa pra gente vai ser a Bruna. Mas antes, gente, pra você acessar a ilha, era por aquele guindache, ali é uma fênix e ali tem um guindache, ó. E a gente subia por aquela parte ali, o Fábio vai estar mostrando melhor pra vocês as imagens. Eu acho que eu tava com medo mesmo e a ilha sentiu isso, mas agora a estrutura é diferente. Mas Bruna, apresenta pra gente a ilha. Olá gente, tudo bom? Sim, a ilha é uma mulher, a gente fala que ela é uma mulher e tem dias que ela não quer receber. Mas hoje estamos aqui com um dia lindo. A gente abriu pela primeira vez a ilha em outubro de 2021, exatamente no mês que vocês viriam. A gente já recebeu mais de 1.500 visitantes, então a gente tá muito feliz. E bora conhecer essa ilha, né? Esse lugar cinematográfico. Vai falar um pouquinho de Fernando Lee, o idealizador dessa ilha. Bom, em 1950, um cara chamado Fernando Lee, engenheiro mecânico, ele viu essa ilha aqui lá da Praia de Pernambuco e apresentou pra Marinha um projeto pra ter um uso dela durante 99 anos, um projeto de pesquisa. E aí em 1950 ele conseguiu 99 anos de uso pra fazer um projeto autossuficiente em recursos. Então a gente tem a Ilha dos Arvoretes como o berço da sustentabilidade no Brasil. Por quê? Tinha um brasileiro fazendo sustentabilidade 22 anos antes da palavra ser dita. A palavra sustentabilidade surgiu em 72, por isso que ele falava que era uma ilha autossuficiente em recursos. E aqui hoje a gente vai apresentar pra vocês algumas dessas tecnologias. A ilha tem 96 obras de bioengenharia, 36 mil metros quadrados e muita coisa linda, gente. A gente vai mostrar esses pontos e hoje a gente vai mostrar pra vocês como que faz essa sustentabilidade na prática. Aqui a gente vai ter o contato com a água. Hoje não está funcionando, mas na época do Fernando Lee era uma cascata. Por quê? A ilha foi toda dinamitada internamente e ela é uma caixa d'água gigante. Então a gente está numa ilha no meio do oceano, sem nascente, mas com uma capacidade de abastecimento de água pra uma cidade de 3 mil habitantes. Pessoal, agora a gente está no topo da ilha. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês, pra vocês que têm uma noção como é muito legal aqui. Aquela parte de lá, a vegetação é Mata Atlântica. E aqui são pinheiros, porque essa região é mais fresca, venta mais. Então ele pensou na vegetação que ele ia plantar aqui, conforme o clima da ilha. Olha como ele era visionário mesmo. Então você vai andando, é muito gostoso, porque você vai sentindo ficando mais fresquinho, mais agradável. É por isso que a adega da ilha está nessa parte. É bem legal. E aí E aí E aí E tem E tem duas coisinhas que a gente gostaria de falar sobre as experiências aqui gastronômicas. As comidas são deliciosas. É estilo self-service, né? Então você come à vontade, se serve à vontade. Mas as comidas são de alta qualidade. Realmente a parte de doces é impecável. É um doce mais bonito que o outro. E também a parte de saladas, que é super bonito. Os pratos quentes são ótimos. Então vale super a pena. E uma outra coisa também que a gente adora aqui É o atendimento de todos os funcionários, assim. Eles são muito, muito atenciosos, muito simpáticos. Pessoal, agora a gente está no bar do hotel Bebendo nossos bons drinks. Drinks autorais. Lembrando que a parte alcoólica não está incluso no seu pacote. Mas vale super a pena vocês conferirem. O que é legal aqui é que toda noite tem essa parte de lazer, Busca ao vivo. E tem alguns quiz, brincadeiras, bingos. Daqui a pouco a gente vai participar de um quiz, ó. E aí hoje o cassino também está aberto. E a gente vai mostrar tudo para vocês. Vem com a gente. Vem com a gente. E aí pessoal, a gente está na praia de Coranga. Que é uma praia que fica dentro de um condomínio fechado aqui. Precisa chegar cedo, mas vale super a pena. Olha aquela cachoeira ali atrás da gente. Pessoal, aqui dentro do condomínio são duas praias. Essa que a gente está agora é a mais concorrida. Então, chegue cedo porque são poucas vagas para estacionar. Mas quando você chega aqui, eu acho que esse foi o caminho de praia mais bonito que eu já vi. Porque é uma trilha linda. Um paisagismo incrível. Você vai passando. São várias vegetações incríveis. Que você vai ter no nome. E algumas delas vão estar identificadas com placa. Tem criações de várias espécies de abelhas. Tem até sanitário na trilha. Essa praia é incrível mesmo. Mas quando você chega aqui, tem uma grata surpresa. Do lado esquerdo vai ter essa cachoeira incrível. E aqui funciona assim. A gente chegou... Hoje a gente está no mês de fevereiro, né? Antes do carnaval. Então, eu considero ainda a alta temporada. A gente chegou por volta de 9 horas da manhã. Que eu achei um pouco tarde. Aí o rapaz da portaria já veio falar pra gente que não tinha mais vaga pra estacionar aqui na Praia da Iporanga. Porque como é que funciona? O limite de acesso é definido pela quantidade de carros pra estacionar. Então, essa praia aqui, a Praia de Iporanga, tem 30 vagas pra estacionar. E a Praia de São Pedro, que é a outra praia principal, tem mais de 100 vagas. Então, quando acabam as vagas aqui, você pode estacionar lá em São Pedro. Mas fica um pouco distante pra vir aqui. E se acabar a vaga nas duas praias, aí não entra no condomínio. Porque não tem mais lugar pra estacionar. E a gente deu sorte. Na hora que a gente foi passar na identificação da portaria, aí ele falou que tinha vaga realmente ainda pra Praia de Iporanga. E a gente ficou super feliz. Porque essa praia aqui, além da praia, que é super tranquila, é segura, né? Como fica aqui num condomínio. Então, a praia é mais sossegada. Ainda tem o adicional de ter uma cachoeira incrível pra gente se banhar. Super bonita. A praia, pessoal, não é muito bonita. Eu não sei se é o dia que a gente veio que o mar não tá numa coloração tão bonita. Porém, a praia é plana, de areia firme e o mar parece uma grande piscina. É ótimo pra quem tem criança. Você vai ver em algumas imagens do drone, algumas manchas escuras dentro da água. Não é sargaço, tá? É como aqui, como eu já falei outras vezes, a região tem muita vegetação. Então, são folhas de árvores. Então, você vai ver essas manchas pretas, pode achar que é sargaço, que é sujeira. Não, é as folhas de árvores que caem no mar e ficam na beira. E só pra terminar nosso checklist, falta a gente falar da estrutura. Aqui não tem estrutura de barracas. Você tem que trazer sua própria barraca, traz sua própria comida. O pessoal vem com um cooler mesmo. Não tem problema, pode trazer o cooler. Eles só não deixam montar barracas, tendas, né? Então, você pode montar guarda-sol, cadeira, mas não pode montar tenda. E aqui tem um restaurante, né? De frente pra cachoeira, aliás. O restaurante faz ser incrível, mas é fechado só pra realmente os moradores aqui do condomínio. Então, infelizmente, a gente não vai ter esse privilégio de conhecer. Mas a cachoeira ali tem livre acesso. Então, você atravessa o riozinho, aí tem uma escadaria e você pode entrar ali debaixo da queda ali, olha. Você consegue entrar debaixo da queda, é super gostoso. A água não tá muito gelada. Vocês sabem que a água aí de cachoeira costuma ser gelada, mas aqui tá super de boa. Tinha até uma senhorinha que ela entrou antes da gente e ela não queria sair mais. Ela entrou lá na cachoeira e ela não queria sair porque tava super gostoso. Então, bem legal aqui o lugar. A gente adorou essa combinação de praia e cachoeira no mesmo cenário. Mas bora que a gente vai tentar conhecer a outra praia do condomínio. Aqui do lado também tem a praia dos Pinheiros, que você acessa aqui se você for tangenciando aqui pelas pedras. O problema é que a maré já encheu, então não dá mais pra ir pra lá pelas pedras, então a gente não vai arriscar. Mas tem essa praia que fica bem do lado aqui da Praia de Poranga. Bom, pessoal, agora a gente tá na Praia das Conchas. A gente ainda tá dentro aqui do condomínio. Então, a gente tem mais duas praias pra conhecer, além da Praia de Poranga. Então, essa aqui é uma delas. E a gente adorou o mar aqui, né, Cláudio? Gente, o mar é uma delícia. Aqui é um verde esmeralda. Ela tá mais bonita do que a... Eu tirei aqui o farro do Carver, porque toda a praia que ele vem aqui, ele fala que... E o que que eu falo é as cores. Eu falo, gente, o que que eu vou falar da praia? Não, mas você falou que toda a praia tem a cor verde esmeralda. Eu vou falar que ela é azul, azul turquesa. Aí você fala, gente, é verde aquela cor que ele tá falando. É verde a cor da água. A cor da água daqui eu achei mais bonita do que a outra praia. O diferencial é que a outra praia tem cachoeira e essa não. E a extensão dela, ela é mais curta. Essa daqui é uma praia mais curta. E ela fica próxima do primeiro estacionamento que tem mais vagas. Então, você chegando aqui já vem nela, já conhece. E ela tem esse nome, Praia das Conchas. Você vai chegar aqui e vai ter várias conchinhas na areia. Porém, são conchinhas quebradas. Mas dá um visual incrível mesmo. Mas cuidado pra não machucar o pé, né? Então, esse estacionamento aqui, ele dá acesso a duas praias, né? Então, ele tem cerca de 70 vagas. Ele dá acesso à Praia de São Pedro e à Praia das Conchas. Mas a gente, como a gente deixou o nosso carro lá na Praia da Iporanga, a gente teve que vir caminhando aqui. Porque eles dão uma plaquinha de identificação. E aí você tem a vaga delimitada apenas na praia que você escolheu. Então, a gente estacionou lá na Praia de Iporanga. E a gente teve que vir caminhando aqui até a Praia de São Pedro. Mas deu mais ou menos uns 10, 15 minutos no máximo. Então, super tranquila a caminhada. E aí a gente chegou aqui e conseguiu conhecer mais essas duas praias aqui. Bora lá que tem mais uma praia cinematográfica pra mostrar pra vocês, que é a de São Pedro. Pra depois a gente partir aqui do condomínio. E aí pessoal, agora a gente está na Praia de São Pedro. Que é a nossa terceira e última praia aqui do condomínio. Essa praia a gente não gostou muito, por quê? Ela tem um formato de ferradura e a praia é declinada. E quando você entra no mar aflinda muito rápido. E também tem bastante ondas. É propícia mais pra surfista. Então fica a dica pra vocês que gostam de uma praia com mais onda. Aqui é a sua praia. Bom pessoal, agora a gente está numa outra opção de hospedagem aqui no Guarujá. A gente está no Cantinho do Pê. Que é uma pousada que também fica aqui na Praia de Pernambuco. Pertinho da Praia do Mar Casado. Aqui é um charme, o pessoal é super atencioso. Cada cantinho está gramável. Vale a pena vocês conferirem. Isso, eles se preocupam com cada detalhe. Eles são muito queridos, né? Os proprietários. E também eles criaram uma pousada super aconchegante. E também muito funcional. E aí E aí E aí E aí E aí Música Então pessoal, agora a gente chegou na Prainha, que é uma praia bem selvagem, bem paradisíaca aqui no Guarujá, quase na divisa com Bertioga. A gente estacionou bem próximo da balsa. Para estacionar lá a gente pagou R$35,00 e fizemos um caminho que a gente levou 20 minutos. O caminho é assim, ele é pavimentado, então se estiver chovendo dá para você fazer a trilha tranquilamente. O problema dela é que ela é um pouquinho íngreme, tem uns pedaços que ela fica bem íngreme. E aqui a praia, ela é super legal, super tranquila. Quando você chega tem um mar um pouco bravo, aí se você caminhar para o lado direito, você vai encontrar uma parte da praia que o mar fica um pouco mais tranquilo, aí dá para entrar no mar tranquilo, assim, perto de uma ilhazinha. Você vai perceber que geralmente quem monta estruturas de barracas de praia são nas partes mais tranquilas do mar. Aqui não é diferente disso. Aqui pela praia tem várias estruturas, tem restaurantes, barracas de praia e também aqui é uma praia muito procurada por quem gosta de fazer camping. Então no caminho a gente viu várias estruturas de camping, tem pousadas aqui também, mas é tudo muito simples. A pegada aqui é uma pegada mais rústica, é um pessoal mais alternativo, então é um outro estilo de praia aqui no Guarujá. Pessoal, bateu aquela tristeza porque essa praia é diferente. Ela é tão linda e ela é a nossa última da lista, mas o tempo deu uma nublada e ela não está no auge da sua beleza, né, Fábio? É, a gente vai ver, a gente tem algum material de acervo aí, a gente vai ver se a praia estava mais bonita quando a gente veio da outra vez. Mas a gente adora aqui a praia de Guaiúba, né? É uma das primeiras praias a partir da balsa, né? Para quem vem de Santos, aqui do Guarujá, que é uma das praias mais próximas aí da balsa. Praia também, tem muita estrutura de kioskis de praia aí com barracas pra você curtir a praia. O mar aqui é mais ou menos tranquilo, né? E aqui tem bastante vaga pra estacionar, seja na rua ou também tem alguns estacionamentos particulares. E aqui o mais bonito é que você vai chegar na praia, você vai ter um grande gramado e árvores. É muito lindo aqui, a gente vai mostrar um pouco pra vocês. E a gente quer voltar aqui em outro tempo. Ah, eu não sei se vocês ficaram sabendo, foi aprovado um projeto que vai fazer um túnel de Santos aqui pro Guarujá. Vai levar anos isso, mas já tem esse projeto. Então, em vez de vir de balsa, você pode vir através do túnel. Vamos ver quanto tempo vai levar essa obra. A população aqui de Santos e Guarujá já há muito tempo reivindica essa ponte, né? Essa passagem aí. É por isso que vem um túnel. Vai vir um túnel. Reivindica uma ponte e ganhar um túnel. Porque o serviço da balsa é um pouco demorado, né? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo aqui do Guarujá. Se ficou faltando alguma coisa, fala pra gente que a gente volta aqui pro Guarujá. E não se esqueça de se inscrever no canal pra saber quando a gente lançar vídeo novo. Vai lá, curte, comenta, compartilha pra que esse vídeo chegue em mais pessoas. Tava com saudade de gravar. Tava com saudade de gravar. Tchau, tchau.